Música Nossa, que calor Nós achamos com o Nicolé Música 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 Achei você, é só para mover colher Ainda bem que eu tenho Avaça os filhos e gostos E esqueci do calcinho Avaça os filhos e gostos Achei você, é só para mover colher A parte que foi a Maria Júlia A Júlia Maria Júlia, foi você que foi para mover colher Ai, meu último dia em colher Eu vou ter que ter mais atenção Hum, yummy Ah, uau, mamãe Hum, yummy Oh, não Meu picolé Oh E sem você Chupa o meu picolé Mas gente, Tonga Nela Esse foi o vídeo E gostou Deixa o like E se inscreve no canal Beijinhos no coração Tchau, tchau Até o próximo vídeo É Vamos Música 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 Legenda Adriana Zanotto